Item 11, processo 48.500.062.26.2017.66. Trata-se de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da ERB1, Elétricas Reunidas do Brasil S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da substração Sarandi, com 525 barra 230 KV, localizada no município de Sarandi, Estado do Paraná. O relator, diretor André Pepin da Nóbrega. A ERB1, Elétricas Reunidas do Brasil, por meio de carta de 7 de dezembro, requerer a declaração de utilidade pública para desapropriação das áreas de terra com superfície de 14 hectares necessárias à implantação da substação Sarandi, 525-630 KV, localizada no município de Sarandi, no Estado do Paraná. As diligências necessárias à instrução processual, a Superintendência de Concessões, Permissões, Autorização de Transmissão e Distribuição, analisou o pleito, atestou a conformidade com os requisitos da nossa norma, que é 740-2016, e, portanto, manifestou-se favoravelmente a emissão da DUP. E isso tudo consta na nota técnica 656, de 12 de dezembro. E, de acordo com a SCT, a planta baixa da substração Sarandi, em 525-630 KV, que contém poligonais envolvendo as áreas objeto do requerimento de declaração de utilidade pública, com os valores das coordenadas dos vértices dos polígonos, e o memorial descritivo, com a descrição das áreas necessárias da construção da substração, constam do anexo ao documento cicado em tela, parte integrante do processo. A Superintendência afirmou que, ao analisar a documentação enviada, verificou-se que as áreas requeridas para a declaração de utilidade pública são compatíveis com a necessidade de espaço para a implantação da substração Sarandi. E a Superintendência atestou também que as áreas requeridas para a declaração de utilidade pública não são necessárias para a implantação da substração Sarandi, outorgada conforme o contrato com a Sessão 22 de 2017. Na 50ª Sessão de Sorteio Público Ordinário, realizada em 18 de dezembro, o processo foi distribuído a essa relatoria, a procuradoria já se manifestou, passo à fundamentação. A fundamentação é simples, dizer que o processo está instruído de acordo com a Resolução 740, e a SCT se manifesta favorável à aprovação. Se não houver objeção, passo ao dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-06226-2017, dígito 66, voto pela aprovação de resolução autorizativa, com a minuta anexa, que declara de utilidade pública para desapropriação, em favor da RB1, elétricas reunidas do Brasil, otorgada conforme o contrato com a Sessão 22 de 11 de agosto de 2017, às áreas de terra com superfície de 14 hectares, necessária a implantação da substação Sarandí 525-570KV, localizada no município de Sarandí, Estado do Paraná. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por declarar de utilidade pública para fins de apropriação, em favor da ERB1, elétricas reunidas do Brasil SEA, otorgada conforme o contrato de concessão 22 de 2017, as áreas de terra com superfície de 14 hectares, necessária a implantação da substação Sarandí 525-230KV, localizado no município de Sarandí, Estado do Paraná. Próximo item. Próximo item.